E depois do grande sucesso do hot dog coreano, hoje eu tenho uma super novidade pra vocês aqui, que é o espeto de salsicha com queijo gratinado. É isso mesmo, gratinado aqui na frigideira. Olha só pra isso, pessoal. Uma receita simples, fácil, deliciosa e muito econômica. Quer aprender essa delícia aqui? Vem comigo porque é rapidinho. E eu vou iniciar aqui com duas fatias de pão de forma, tá? Coloquei as duas aí, uma sobre a outra certinho, e vou cortar praticamente em três partes iguais. Vou fazer três cortes aqui, aproximadamente dois dedos de espessura, aproximadamente. Depois que eu cortei, pessoal, vou deixar desse jeito aqui, eu vou levantar, vou deixar um espaço entre eles, e vou vir aqui agora, tirei essa pontinha aqui, e vou vir agora com duas salsichas. Vou posicionar muito bem aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha na lateral aqui. E agora eu vim com o espeto, com a parte que fura, tá? Do espeto. E vou colocar todinho aqui em uma ponta. Eu vou colocar o outro aqui, do mesmo jeito. E também vou colocar um no meio. E eu já vou falar pra vocês, pessoal, se vocês gostam de receitas assim, de receitas gostosas, práticas, ideias legais, vem aqui nos comentários, aqui embaixo, e coloca aqui. Eu quero mais ideias de receita, pessoal. Com isso eu vou produzir aí mais receitas gostosas, divertidas, pra vocês. Daí aqui, pessoal, eu tirei as duas pontinhas aqui, ó. Na salsicha eu deixei o pão bem quadradinho, tá vendo? E aqui com bastante cuidado, vou cortar em três partes iguais, ó. Cortei duas vezes aqui, tenho três espetos. Ele fica soltando um pouquinho, pode ficar tranquilo, que depois a gente tem um segredinho aí que vai juntar tudo isso aqui. Aqui agora em uma panela, o que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar meia colherzinha, só um pouquinho mesmo de manteiga, tá? E agora vamos dar uma douradinha aqui na nossa salsicha, no nosso espeto. Aqui eu vou colocar, nessa frigideira aqui, vou colocar até três espetos, ó. Dá tranquilo. E daí vamos virar, tá? Eu tô fazendo aqui rapidinho, mas eu adiantei um pouco o vídeo. Vamos fazer aí dos quatro lados do espeto, tá? Deixa eu dar uma douradinha. E eu vou dar uma dica aqui pra quem gosta de receitas e também gosta de novidades. Essa dica eu sempre comento aqui, que é o Facebook, ele entrega mais receita, ele entrega mais novidades para quem interage com a página. Interagir, pessoal, é muito fácil. Você pode comentar essa receita aqui, você pode compartilhar também com o seu amigo, que você também pode curtir, tá? Então interage com a página aí. Com isso, o Facebook vai entregar mais receitas mesmo. Vai mostrar aí, toda vez que você entrar no Facebook, vai aparecer ótimas receitas, ótimas sugestões aí do Facebook pra você. Bem legal, né? Então interage aí com a gente, tá bom? Agora, pessoal, na mesma frigideira aqui, depois que eu dourei nosso espetinho, eu coloquei queijo. Coloquei queijo aqui ralado, tá? É queijo mussarela, tá bom, pessoal? Queijo mussarela raladinha aí. Mas dá pra fazer também com queijo fatiado, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Aqui eu vou fazer novamente, ó. Coloca um pouquinho de queijo. Você pode ajeitar, deixa ele mais ou menos aí numa forma retangular, tá? Na mesma largura aí do seu espeto. E com a ajuda aí de uma espátula, você tira a pontinha, porque às vezes gruda um pouquinho, tá? É normal. O ideal é que seja em uma panela antiaderente, tá, pessoal? Pra não grudar tudo o queijo aí. Ó como que fica. E agora eu vou fazer também com fatias de queijo. Aqui eu coloquei duas fatias. Coloquei orégano também pra dar aquele sabor lá, especial, bem gostoso. E agora eu vou vir aqui com o nosso espetinho, que já também tá douradinho. E vou ir virando aqui, ó. É muito fácil. Pessoal, isso daqui fica uma delícia. Tenho que falar pra vocês que fica gostoso mesmo. Aqui tem um molhinho aqui de pimenta, que eu utilizo aqui sempre. Pimenta com abacaxi, uma geleia, tá? Muito gostosa também. E fica uma delícia. E se você puder aí, se você gostou dessa ideia aqui, compartilhe aí com seus amigos. Coloca aqui nos comentários também o que você achou desse espetinho aqui. E eu fico aqui pra poder responder você. Tchau, tchau.